As despedidas agora acontecem assim, em frente ao necrotério do hospital. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Entre as vítimas, uma mulher de 56 anos, que estava há 10 dias aguardando por um leito de UTI. Mudou também o trabalho das funerárias. Paramentados, esses profissionais lidam agora com um sentimento de luto ainda mais profundo, pois as famílias não conseguem sequer se despedir direito de seus entes queridos. Não pode ser velado o corpo, né? Na verdade, é um sentido perigoso para nós e também para a família que está ali cuidando do paciente. Que não podem nem ficar junto para começar, né? Não podem se despedir, não podem fazer uma despedida como eles queriam, né? Então, assim, eu acho bem grave essa situação e cada vez aumentando mais, né? Muita coisa mudou ou se agravou nas últimas semanas. A cena de caixões lacrados passou a ser comum não apenas nos hospitais, mas também em outras unidades que abrigam provisoriamente leitos para o tratamento da doença. O centro de eventos, originalmente construído para abrigar shows e espetáculos, virou um hospital devido à pandemia. No térreo, já foram instalados 35 leitos de enfermaria e a previsão é de outros 40 nos próximos dias, além de 20 leitos de UTI. Apesar dos esforços, a falta de profissionais ainda é um agravante da situação. A Prefeitura tenta a contratação de médicos intensivistas de outros estados para suprir a demanda. Nós botamos já o chamamento a nível nacional, apareceram alguns currículos, algumas empresas. Nós estamos contratando uma empresa, se não me faz a memória, me parece, que vem médicos de São Paulo, né? Tem o contato até de alguém do Ciro de Banês que virá para cá coordenar a atividade para nós aqui nessa unidade. Pelo menos ficará conosco 20 ou 30 dias para poder organizar esse fluxo e aí para poder dar o melhor atendimento aos nossos cidadãos. Todo o esforço nesse momento é bem-vindo. Estas estudantes do décimo período de enfermagem de uma universidade federal têm atuado no apoio aos profissionais da saúde que estão na assistência aos pacientes. Estar vivendo uma pandemia é uma experiência totalmente diferente. No momento da nossa formação é algo totalmente novo e quanto estudante, assim, é tudo novo, mas a gente também dá o gás ao mesmo tempo de saber que foi a profissão que a gente escolheu. Então, de poder também estar em estágio e ajudando as pessoas, isso, assim, é bem importante e faz com que a gente continue também firmes para ajudar, assim. Caminhões de oxigênio são outra realidade diária por aqui. Além disso, para viabilizar a UTI, uma rede de oxigênio vai ser instalada no local por uma empresa do setor. Conforme o prefeito, a solidariedade da população de Chapecó surpreendeu. Nos últimos dias, alimentos, rouparias para os leitos e materiais de higiene chegaram em grande escala. Por isso, no momento, a maior demanda por doações são de máscaras, álcool em gel e oxímetros.